E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, a gente está aqui no Petar novamente para mostrar um roteiro diferenciado de caverna, de flutuação, de caiaque, ou seja, muita aventura para você a gente está aqui com a Saindo Pelo Mundo também e com o Felipe para mostrar tudo isso para vocês então continua assistindo porque tem muita coisa legal aqui no Petar Já estamos na água aqui, esse é o rio Ribeira, então a gente vai até mais ou menos o encontro ali com o rio Betari que é um rio mais cristalino, a gente vai mostrar a diferença de tonalidade aqui mas olha o sossego rapaz, a gente está aqui com o Val agora ele vai contando um pouco a história do rio, contando o contexto aqui dessa região de Iporanga vamos lá contemplar essa natureza Galera, vocês viram aí que lindo o encontro do rio, dá para ver nitidamente a diferença de cor essa parte aqui, o rio Betari, ele vem direto das cavernas então se você não viu o primeiro vídeo e o segundo vídeo aqui do Petar que a gente já fez no canal dá uma olhada também depois porque você vai entender aqui está cheio de caverna e a maioria delas passa água então é praticamente um sistema de rios subterrâneos aqui e ele aflorou, né, veio aqui para a superfície e deu de encontro ali com o rio Ribeira então o cenário aqui é maravilhoso gelado? porque eu não entro com água gelada, cara! vai, boa sorte filma aí, filma aí agora que na volta a gente está no Betari agora eu vou mergulhar e me encontrar com o rio Ribeira vamos lá tchau vou entrar na água gelada de novo tchau a gente está na transição agora agora que dá entrada agora estamos, ó, nas águas do Ribeira caraca, parece que eu entrei num chuveiro quente deixa eu ver de verdade, é muito mais quentinho eu estou na gelada ainda deixa eu ver olha aí, ó caraca, olha, olha está percebendo? eu vou nossa, aqui está muito quente olha a diferença que delícia, a melhor coisa agora a noite, depois dos tours a gente voltou com muita fome, né? nossa e aqui eles servem a janta também a gente pediu lasanha vegetariana lasanha normal espaguete de pupunha espaguete de pupunha tem isca de peixe tem um menu, na verdade, completo café da manhã, tem almoço, tem janta então a gente achou bom porque você sai cansado das atividades e já faz tudo aqui cara, não tem coisa melhor, né? e tal, ó, tudo quentinho é vamos embora comer, né? vamos comer, vamos comer vocês viram aí nos últimos vlogs de viagem o quanto que eu falei inglês e galera, saber falar uma língua nova você vai ficar muito mais tranquilo numa viagem no exterior além de você não passar perrengue e poder fazer novas amizades e até um seguidor perguntou como que a gente tem praticado inglês a gente está usando uma plataforma chamada Rosetta Stone que é o método de ensino de vários idiomas e o que a gente curtiu do método é que não é por um sistema de tradução tipo a cachorro, dog você vai aprender como se fosse um nativo desde que ele nasce vai absorvendo a língua vai ouvindo e entendendo então isso torna o aprendizado bem mais imersivo e mais intuitivo também a gente escolheu a Rosetta Stone porque tem acesso vitalício o pagamento é único e não tem nenhuma taxa extra nada disso para ter acesso às 25 línguas lá dentro então entre uma folga e outra eu consigo estudar lá, fazer a lição e é bom que é tudo 100% online no celular então ó se você quer estudar filipino, espanhol francês, coreano para você não ter que ver legenda a mais nos seus doramas aí eu vou deixar um link aqui aproveita que eles estão com 50% de desconto na assinatura então ó para você não correr mais risco de passar perrengue aí na sua vida aprende uma língua nova que isso vai te ajudar muito aqui os níveis de dificuldade da trilha o principal que a galera olha aqui esse aqui que no caso é nível 3 que é o nível máximo aberto para turismo quer dizer que se é nível 3 é um pouquinho puxado a trilha e de volta vai dar 9 km sendo que uma parte a gente pega uma forcação a gente vai meio que por cima das montanhas por cima da caverna 5 km de ida e 4 de volta bora lá? bora dessa vez o roteiro está sendo um pouquinho mais longe a gente andou por volta de duas horas ali da Gamboa até aqui o núcleo Caboclos porque aqui a gente vai conhecer uma caverna que tem um chuveirão pois é gente um negócio assim incrível um achado mesmo eu não sei como é que descobriram um negócio desse porque é realmente bem afastado então como é um roteiro longe e também como o dia tem um trekking um pouco mais puxado vamos chamar assim a gente vai acampar também aqui perto vocês vão acompanhar essa experiência aí né? demais e aí para chegar até lá vai levar mais ou menos quantas horas é? 2 horas e meia? 2 horas e meia 3 horas 3 horas se a gente chegar hoje está um clima de chuva mas cara é uma raridade da natureza dentro de uma caverna ainda vai estar esse chuveirão coisa mais linda do mundo vamos mostrar a gente achou uma pegada perfeita e essa é de onça? onça cara sério eu quero muito me esbarrar com uma só para filmar não tem quem vai correr primeiro o legal é que você vai andando e vai vendo muito bicho diferente muita planta realmente é um safari aqui que a gente faz de bichos não só dos bichos grandes mas estou falando dos detalhes e aí o Elton que tem um olho mais treinado consegue enxergar a ponta para a gente e agora a trilha fechou um pouquinho mas a gente vai continuar aqui agora sim começou a trilha raiz mesmo olha que mais marca de garra de onça ela vem aqui só para fazer a unha tem uma marca aqui tem outras marcas aqui e aí como eles viram esse comportamento aqui eles já colocaram uma câmera para pegar a onça aqui flagrar ela na atividade muito legal e aí Elton vai você que vai está se mexendo não acredito vai mesmo ah vamos vai 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 mentira pode comer mentira nossa acabou de fazer um cocô é deixa ela tirar mas e se a garrinha dela grudar não mas tem que mastigar forte mas eu mastigo forte como olha a cabeça vamos com a cabeça brother é com dente ia ser vai 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 não 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 pega uma menor eu como assim mesmo é isso mesmo deixa eu tirar a merda primeiro para comer não é com mais de tudo é madeira é madeira é madeirinha vai não tem gosto de nada não tem gosto de nada é gosto de coco então vai gosto da selva só engole sem dizer quando você encolou a cabeça vamos embora vai representa todo mundo puta mano e aí gostoso é é crocante que que é suculente carregou de madeira 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 depois de comer agora que ele está se arrependendo do que ele fez aqui parece que está na garganta sabe a garrinha do bichinho grudou na garganta depois de andar uma hora mais ou menos a gente vai parar um pouco para comer e o legal que a pousada também deu para a gente um kit lanche então aqui vem ó bastante coisa dois lanches a gente escolheu de frango suco chocolate olha aqui quanta coisa deixa eu ver caramba olha esse choquita é meu tem até paçoquita a gente vai comer recarregar as energias que a gente está chegando perto ali da caverna a gente chegou na boca da caverna olha só olha só que linda essa visão que eu estou tendo e o mais doido é que aqui era coberto então tinha um teto aqui porém com o tempo esse teto desabou e abriu esse buraco literalmente no meio da mata isso lembra também até o cenotes lá no México que a gente visitou que era justamente isso tinha erosão embaixo caia e abria a clareira só que nesse caso aqui não tem água nesse ponto então a gente vai entrar mais ali para explorar lindo aqui né olha só a gente já desceu agora aqui daquela parte que a gente mostrou para vocês debaixo aqui do salãozão enorme e aqui tem esse jardim coisa mais linda isso só está começando gente isso daqui é só a pontinha aqui da caverna porque a sensação mesmo vai ser quando a gente chega aqui começa a ficar mais difícil então quanto mais difícil mais bonito é então vamos para a próxima que eu já quero chegar nos outros pontos agora sim a aventura começa agora ó bora pra dentro ligar a terninha vamos lá olá gente impressionante a gente chegou aqui no chuveirão olha isso que coisa maravilhosa e pensar que é o único no mundo o único chuveirão então a gente está num lugar assim espetacular aqui no estado de São Paulo e chegamos foi assim foi tranquilo tem uns níveis difíceis mas olha isso não tem preço isso daqui galera vocês não vão ver isso em lugar nenhum do mundo isso daqui é o único imagina uma formação dessa formando um chuveirão aqui pra gente e aqui no Petar tem mais de 530 cavernas então é muito lugar pra gente explorar tem vídeos antigos nossos a gente já veio aqui duas vezes essa terceira então tem bastante coisa e a gente não conseguiu zerar todos os picos e cara a gente está muito feliz porque essa daqui era um lugar que a gente queria muito conhecer a gente voltou ali das cavernas e agora a gente vai acampar aqui nesse núcleo mesmo então eles prepararam pra gente uma janta é um acampamento bem tranquilo você não vai passar perrengue porque eles prepararam uma janta aqui com arroz carreteiro com caldo de mandioca também salada enfim uma mesa posta é só a gente chegar a comer que é o que eu fiz na verdade eu estava com tanta fome que eu falei não, deixa eu comer antes pra depois gravar porque eu vou gravar melhor então a gente vai comer aqui e eles já deixam prontos também a barraca que é onde a gente vai dormir hoje olha aí galera está chovendo um pouquinho aqui mas a gente já está bem acomodado né Josi dia de acampamento olha que delícia eles já deixaram tudo pronto aqui o colchão aí a gente trouxe o saco de dormir e é isso né vamos curtir a noite que amanhã tem mais roteiro vamos mostrar amanhã é amanhã aqui a gente mostra tudo te vejo daqui a pouco bom dia agora dá pra mostrar direito aqui essa é a nossa barraca essa área de camping bem grande não dava pra ter noção e aqui a gente está imerso realmente no meio do mato se não fosse essa clareira aqui é verdade e também a Petar de Vento organiza também aquela Transpetar que é uma expedição de vários dias e um dos pontos de camping é aqui também agora vamos subir lá que eles deixaram preparado o café da manhã se eu passei perrengue em acampamento eu não lembro porque está gourmet vocês podem falar nos comentários nossa César mas isso aqui está muito gourmet não sei o que o negócio é comer na fogueira galera essa é a ideia aqui da Petar de Vento sem perrengue sem perrengue vamos comer um café da manhã aqui tem pães frios aqui suco e vamos comer bastante porque a gente quer fazer mais cavernas tem caiaque ainda muita coisa nesse vídeo continua assistindo e deixa o seu like aí bom café da manhã tomado e agora nessa região aqui tem algumas cavernas que a gente vai explorar também coisa rápida aqui né não precisa sofrer muito dessa vez vamos lá aqui no caso uma espécie de figueira é uma árvore muito contemplada pelos índios indígenas antigamente eles usavam como comunicador saiam caçar no vale quando fosse para se comunicar eles pegavam um tronco batia na raiz dela que no caso é meio tumular emitindo aí um eco e através das batidas eles se comunicavam vamos supor aí duas batidas carinha e coraçãozinho uma batida joinha beleza tudo certo já pelos escravos na época era usado como eles tiravam a parte da raiz dela fazer tacho tacho às vezes também até bateia para tirar ouro no rio entramos na caverna aqui essa é a caverna do chapéu caverna do chapéu não é da casa do chapéu é do chapéu só olha aqui a gente vê uma formação que é muito comum nas cavernas que é a estalactite então como é que é formado isso essas gotas a infiltração que vem ali do solo ela carrega um mineral chamado calci e esse mineral tem pequenas partículas por gota só que ao longo do tempo conforme isso vai caindo ela vai depositando um sedimento aqui que vai solidificando formando essa rocha basicamente e quando ela cai no chão a gota ela ainda tem um pouco desse minério e aí conforme ela vai pingando e depositando material aqui também ela vai formando a estalagmite ou seja que vem de baixo e chega um ponto aqui no tempo que elas se unem formando as colunas ou seja isso leva milhares e milhares de anos para acontecer e outra atividade que dá para a gente fazer aqui é a caverna lago suspenso ela foi aberta há mais de um ano e pouquinho então ela é nova aqui na região para turismo então aproveita e conheça esse lugar porque assim é lindo tem um lago suspenso lá dentro água cristalina coisa mais linda e para você vir aqui você tem que reservar com antecedência então a gente vai deixar também tudo com a petara de ventre para você reservar e a gente vai começar a entrar a gente já subiu aqui uma subidinha de 700 metros 700 né foi bem rapidinho uma subidinha e agora a gente vai entrar lá para vocês verem tchau não precisa apertar a mão muito aqui tá tá bom e aí gente vocês teriam coragem dessa aventura olha isso joga mais o tronco para trás olha que cristalino isso aqui aí quer tirar foto aí Elton dá um joia Josi eu vou pedir essa lá para vocês também delícia melhor que mais de costas você é louco você é de lado segura pinhoni mulher dele com banha brava derruba essa daqui então já é a lagoa suspensa coisa mais linda a formação disso daqui é surreal e a gente só tá no comecinho aqui ó na metade do caminho e isso daqui tá impressionando a gente a gente tá super feliz e não cansa de olhar isso daqui olha isso gente maravilhoso agora gente vamos conhecer a próxima lagoa olha isso gente agora a gente vai conhecer a próxima estamos caminhando aqui na água e vamos lá meu que maravilhoso esse é o segundo rapelzinho aqui para acessar a lagoa a Josi tá indo primeiro e depois na volta dá para vir de escalada eles fizeram aqui as pegas de escalada para a gente voltar pode descer direita esquerda 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 é a outra esquerda e a Josi já tá gelada Josi tá só um pouquinho só um pouco só ah então tá bom agora tá gelada ae olha e deixa seu like nesse vídeo se inscreve no canal porque a gente tá fazendo um tour animal aqui mostrando essas belezas naturais aqui para vocês e vou fazer o batismo aqui mergulhar de bomba vamos nessa vai a gente chegou aqui no final da lagoa cara impressionante é gelado sim mas é muito bom a emoção de olhar para esse lugar esse salão incrível cheio de estalacite estalagmite coluna de todo um pouco aqui é maravilhoso pra voltar é no modo raiz hein olha lá boa sempre que a gente vem aqui pro Petar a gente fica no Gamboa Eco Refúgio é uma estadia assim muito boa aqui a gente tá na beira do rio Ribeira então dá pra apreciar o rio eu tô olhando ele aqui de frente e também o hotel tem a estrutura completa tem o café da manhã muito bom que dá pra você tomar bem reforçado ou kit lanche se você for muito cedo pra trilha eles te fornecem o kit lanche também e opção de janta né então você vem da trilha cansadão você pede a janta aqui tem toda a estrutura tem redário dá pra fazer fogueira piscina bilhar pra curtir também fora o mirante aqui que você consegue ficar apreciando o rio então é uma opção também pra se você só quer descansar às vezes a pessoa nem quer ficar fazendo muita trilha mas quer ir só pro meio do mato curtir e ficar na estadia mesmo lendo um livro e tal cara é perfeito já é nossa terceira vez aqui e cada vez melhor cara muito bom nosso quarto também é um quarto novo espaçoso um quarto pra família em que tem a cama de casal mais duas ali de solteiro ar-condicionado fogueira então cara a gente super recomenda aqui aí ó o rolê é roots mesmo ó cobra no meio da pista ele é rapidão mesmo vamos ver se ela vai olha olha tá armando eita Jesus e a gente está aqui em mais uma aventura estamos de caiaque dessa vez vamos fazer uma descida aqui no rio Betari e depois ali no rio Ribeira então vai ser bem legal a gente já está equipado aqui ó esse rio é lindo gente ele começa ali na cachoeira da Andorinha que a gente até mostrou aqui no vídeo passado e ele vem serpenteando aqui toda a Mata Atlântica até se encontrar ali naquele outro rio é cristalino é um dos rios mais lindos aqui do Brasil por causa disso aqui ó muito muito legal preparada vamos passar bora vamos e aí p vambora vamos bora são mais de 11 km aqui ó corredeira abaixo está sendo super gostoso a gente está com três guias então é bem seguro fica um na frente um no meio acompanhando a gente e um atrás e sempre guiando a gente na direção aqui do do caiaque super gostoso e a gente vai fazendo paradas vai curtindo também não vai só descer a gente vai admirando também aqui a a natureza né então vai ter várias paradinhas parada pra lanche meu super tranquilo e a galera animada né vamos descer agora uma cachoeira ali ó essa vai ser diferenciada radical radical a gente chegou num deck agora pra dar um tibou na água e também aqui é um instituto de pesquisa que a gente vai visitar mas antes vamos mergulhar né batismo aqui tá quente partiu a gente tá agora no IPBio que faz parte do passeio de caiaque pra gente também conhecer um pouco do trabalho deles de pesquisa com os cogumelos bioluminescentes que tem nessa região e também eles criaram uma espécie de aquário aqui só de peixe nativo pra estudo mesmo fora que o pomar toda a estrutura que eles tem e também eles cuidam de animais que não podem voltar pra natureza aqui eles tem uns viveiros que eles fazem esse trabalho com aves então algum animal debilitado que eles acabam encontrando eles também cuidam mas aí tem a soltura esses animais sempre viveram em cativeiro então eles não tem mais condições de viver na natureza já tem uma idade um pouco avançada então aqui eles tem um viveiro bem legal pra eles aí são bem cuidados bem alimentados parece uma oréia e não é olha isso tá grave galera a natureza aqui é incrível e o mais louco eu não vi nenhuma sujeira até agora nenhum saco de lixo nada aqui o rio é extremamente limpo e cristalino e o sol tá batendo na água tá revelando uns tons ele muda de tom conforme você vai descendo a profundidade né cara sensacional e aqui ó a gente chega então no fim do rio Betari e ele encontra aqui o rio Ribeira dá pra perceber a diferença de tom eu não sei se eu já mostrei nesse vídeo mas a gente fez o passeio de bote que também passa por aqui e é muito legal cara como a natureza pode ser tão sei lá surpreendente a mistura de tons aqui o rio Ribeira é gigantesco ele pega ele vai enchendo devido a outros encontros de rios como esse daqui e é um rio imenso 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 e agora aqui ó no rio Ribeira você nem precisa remar se você quiser ó dá pra ficar de boa só ó o silêncio ó o povo não quer não quer guerra com ninguém aqui ó eu não quer guerra com ninguém 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 eu não quer guerra com ninguém